Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! Cansei de correr atrás e ela não dá valor Mandei presentes até flor e ela só desprezou Mas calma aí amor, o mundo vai girar Tu vai perder segunda chance e eu não vou te dar Mas calma aí amor, o mundo vai girar Tu vai perder segunda chance e eu não vou te dar Sabe por quê? É mais ou menos assim, ó Tô voltando pra minhas baladas e pra minhas bebidas Comendo cinco por dia, viva a putaria Hoje se arrependeu, me liga pra chorar E eu só tô dando risada, tem outra no seu lugar Se arrependeu, me liga pra chorar E eu só tô dando risada, tem várias no seu lugar Cansei de correr atrás e ela não dá valor Mandei presentes até flor e ela só desprezou Mas calma aí amor, o mundo vai girar Tu vai perder segunda chance e eu não vou te dar Mas calma aí amor, o mundo vai girar Tu vai perder segunda chance e eu não vou te dar Tô voltando pra minhas baladas e pra minhas bebidas Comendo cinco por dia, viva a putaria Hoje se arrependeu, me liga pra chorar E eu só tô dando risada, tem outra no seu lugar Então se arrependeu, me liga pra chorar E eu só tô dando risada, tem várias no seu lugar DJ Ruivo, El Frenomeno, o terror dos modinhas Mandei presentes até flor e ela só desprezou Mas calma aí amor